Eu só quero, digamos, incorporar aqui os indivíduos que chegam nesse canal de paraquedas e desconfiam quando eu falo que as big techs coletam uma tonelada de dados. Então eles chegam e falam, coleta de dados? A Google coleta dados? De onde esse cara tirou isso? Vozes da cabeça dele? Aí o outro que chega, que nada. A Apple, o cara que usa iPhone, por exemplo. A Apple é uma empresa que mais preza pela privacidade dos clientes. Que isso? O cara tá voando. Balela tá inventando isso pra causar pânico. Enfim, é alguns comentários que eu costumo ver de indivíduos que caem de paraquedas aqui. Então, pensando nesses indivíduos, que talvez podem cair de paraquedas aqui também, vamos lá. Quer provas? Aqui estão as provas. Um estudo de 55 páginas, realizado em 2018 pela Vanderbilt University, concluiu-se que a Google coleta cerca de 11.6 megabytes de dados por dia do seu aparelho, do seu smartphone, se você usa Android. Isso dá aproximadamente 300, 350 megabytes por mês de dados coletados do seu aparelho. Sem que você perceba, obviamente. E aqui, ó, eu peguei um trecho do estudo. Então eu fui lá, tirei um print de uma das páginas, onde eles concluem. Smartphones Android comunicam 11.6 megabytes de dados por dia, aproximadamente 350 megabytes. Então você pode acessar esse PDF aqui, dar uma olhada, se aprofundar, se você quiser, como que eles concluíram, como que eles fizeram esse estudo. É um estudo bem completo, como eu disse, de 55 páginas. Eles abordam a fundo como que eles fizeram pra chegar nesses resultados aqui. Ah, mas a Apple garante a minha privacidade. Isso aí é a Google. A Google, ela precisa lucrar com dados. A Apple não. A Apple não precisa lucrar com dados. É, mas o mesmo estudo constatou que metade disso era coletado pela Apple nos iPhones e iPads. Não são tanto os dados quanto a Google, mas se a Google coleta uma tonelada de dados, se a Google coleta 350 por mês, faz as contas que você vai ver a quantidade de dados que a Apple coleta. Então metade aqui, ó. On the other hand, ou seja, por outro lado, dispositivos como iPhone comunicam apenas, ele coloca aqui ainda, apenas comunica metade disso, metade desse montante de dados. Ok? Você queria provas? Tá aí então. Achou que era a voz da minha cabeça? Tudo bem. Tá aí. E aí esse mesmo estudo chegou à seguinte conclusão, que tanto Android quanto Chrome instalado, pré-instalado em dispositivos Android, em alguns nem dá pra remover de forma padrão, enviam dados para a Google mesmo na ausência de qualquer interação do usuário com esses aplicativos. Mais uma vez, tá aqui, ó. E boa parte disso é sobre a localização do aparelho, que é enviado 340 vezes ao dia, o correspondente a 35% de tudo que era coletado. Tá aqui, ó. Trecho do estudo que resume exatamente isso. Isso aqui é o resumo do estudo que eles colocam. E maior parte desses dados era sobre a localização do aparelho. Esse estudo conclui o seguinte, que no total, cerca de 90 requisições para o Android, no total, a Google fazia cerca de 90 requisições para o Android por hora. Cada hora, a cada 60 minutos, 90 requisições eram realizadas pela Google ao Android, ou seja, ela enviando, fazendo uma pergunta para o Android, esperando uma resposta dele, ou seja, fazendo uma requisição. E o Android retornava o que ele foi projetado para enviar. Então ele retornava com os dados que ela pedia. Localização, qual o status da atividade do usuário dentro do sistema, ou seja, a cada hora, dezenas de requisições para o seu dispositivo, coletando dados sobre ele, a localização dele e a sua interação com os aplicativos ali dentro. Então tá aqui, ó. Smartphones Android, pouco mais de 90 requisições. E na verdade, coletado pela Apple mesmo, era um pouco mais de 20 requisições por hora. E mesmo assim, é coisa pra caramba, né? São centenas por dia. Bom, você tava descrente, achou que era coisa da minha cabeça, e eu posso trazer outros e outros estudos aqui. Foram feitos vários estudos. Mas aí vem o argumento, né, do indivíduo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai ignorar tudo isso que eu acabei de mostrar pra ele e vai dizer, ah, mas isso é de 2018. Como você sabe que isso não mudou? Como você sabe que a Google, a partir desse estudo, ela mudou completamente o modus operandi dela e não lucra mais com os dados? Bom, então tem esse aqui, ó. Segundo o relatório Demosilon Apps Trends, que acontece anualmente, de 2022, ano passado, a Google é a Big Tech que mais coleta dados do usuário, seguido de Twitter, Amazon, Facebook, Meta e Apple. Então tá aqui, o Google coleta 39 tipos de dados. Então aqui está a Google disparada 39 tipos de dados, Twitter 24, Amazon 23, Facebook 14 e Apple 12 tipos de dados. Isso foi em 2022, ou seja, recente. E aí o argumento do indivíduo é o seguinte, o argumento final é o seguinte, ó. Ah, mas a Google não ganha nada com esses dados. A Google não ganha nada com esses dados? Não. É só pra melhoria dos programas que a gente usa gratuitamente. Sim. Receita anual da Google de 2009 a 2021. Pois é, né? Tudo é de graça. Tudo é de graça. Tudo que você usa da Google é de graça. Aí eu te pergunto, de onde veio então essa receita aqui, ó. Receita da Google, 2009. Ok, ela melhorou aqui os produtos dela até 2016, 2017, 2018, 2019. Mas me diga, esse salto aqui, ó, de 2019 a 2021, qual foi a melhoria que ela fez nos produtos dela que gerou uma receita que pulou de R$ 162 bilhões para R$ 258 bilhões? E aí, qual a alteração significativa que teve nos produtos da Google que fez ela lucrar tanto em dois anos? Ah, esse cara aqui, ele é o âncora da Bloomberg, comentarista de mercados da Bloomberg. Então, meu amigo, no fundo, você que é um cético em relação a isso, na verdade, você acredita, né? No fundo, isso que você sente é o seguinte, Anderson, eu sei de tudo isso. Eu só não quero admitir que eu sou um produtinho das Big Techs porque eu não quero ter o desconforto de mudar e deixar de doar meus dados para as Big Techs. Ou seja, no fundo, você não quer ter o desconforto de mudar, largar. Os aplicativos programam esses sistemas das Big Techs para alternativas open source mais privadas e seguras. No fundo, é isso que você pensa. Então, tudo isso são subterfúgios, desculpinhas para justificar isso. Mas, vamos lá, isso tem consequências para você. E só reforçando aqui, porque eu já falei nas lives anteriores, então aqui vou reforçar brevemente. Caso os paraquedistas cheguem aqui, sempre tem gente de paraquedas, então vamos lá. Só reforçando. Ser um produtinho das Big Techs. Igual eu mostrei lá. Vários dados sendo coletados no seu smartphone. Ou qualquer produto que você use das Big Techs. ajudar governos a vigiar e controlar você. Então, aqui, identificaram que a Google muito provavelmente estava cooperando com o governo de Hong Kong, que nada mais é do que um puxadinho do governo chinês, para entregar dados sobre os usuários lá naquelas manifestações pesadas que tiveram lá em 2020. Isso aí é só uma das consequências para a sua privacidade, né? Aqui eu estou falando consequência para a sua privacidade. E, em última análise, a perda de liberdade e desvantagem informacional, ou assimetria informacional. As Big Techs sabem mais sobre você do que você sabe sobre elas, obviamente. Então, elas têm poder sobre você, já que elas sabem mais do que você. Se elas têm mais informações sobre você, elas possuem controle sobre as suas ações na internet, sem que você saiba. Agora, se você não se preocupa em ser um produtinho das Big Techs, então se preocupe pelo menos com a sua segurança. Os dados coletados podem ser vazados de banco de dados das empresas que mantêm os aplicativos e comercializados por criminosos, na Dark Web, por exemplo. Então, elas ficam armazenando essa quantia de dados e, se elas não garantirem a segurança desses dados, e você não sabe, você não tem acesso aos servidores delas para saber se tudo está sendo implementado com segurança, pode acontecer isso. Vazamento de dados. Exemplos não faltam aí. Um app inofensivo pré-instalado no seu aparelho pode estar vulnerável. Aplicativo pré-instalado pelo fabricante ou pela própria Google, e o atacante explorá-lo remotamente para controlar o aparelho e roubar dados. E não estou falando só, e não é só Google, né? Apple também, né? Então, muito cuidado ao encher a boca para falar que, ah, a Apple garante a minha segurança. Não. Se você não fizer a sua parte, ela não vai garantir a sua segurança. Um app baixado da Play Store, ou App Store, duas plataformas, pode ser um malware disfarçado. E o atacante fazer requisições para uma exploração remota, seguido de roubo de dados. Roubo de contas bancárias. Aqui tem alguns exemplos, ó. Só reforçando, tá? Eu costumo trazer exemplos diferentes também. Aí, dessa vez, eu trouxe mais um exemplo envolvendo apps maliciosos na App Store. App Store tem apps maliciosos, mesmo após avisos de pesquisadores. Mesmo sendo avisada, a Apple demorou a remover esses aplicativos, né? Ah, mas tem da Play Store também. Play Store. Apps infectados foram baixados da Play Store por 3 milhões de usuários. Isso acontece todo ano. Isso acontece com relativa frequência. Logo, você não pode confiar a sua privacidade, esquece. E nem a sua segurança. Você não pode delegar a sua segurança às Big Techs. Elas não vão garantir isso a você. Cabe a você ser um usuário consciente e ser capaz de se proteger das ameaças. Caso contrário, você estará à mercê disso. Você estará à mercê desses ataques. Você estará à mercê dosceğos. Vamos lá.